Fala, galerinha do Blog Buster. Sim, hoje eu vim aqui com o meu bonézinho da merda, a minha camiseta do craquinho. Pra quê? Pra quê? Pra falar de coisa tosca, tosqueira, de coisa radical, de punk rock até os ossos e essas coisas que eu adoro. Sim, banda merda é uma das coisas que eu mais gosto. Tenho muita coisa, coisa até demais. Por quê? Porque é legal, porque é escroto, porque é divertido, porque é pra frente, porque é do bem. E pra falar de coisas que são pra frente e são do bem, eu estou aqui com uma porrada de quadrinhos da Scoria Comics. Sim, por quê? Porque tem a ver. Tem a ver com banda merda, tem a ver com craquinho, tem a ver com muita coisa que é pra frente, que vai fazer sua vida mais feliz. Então, fiquem com a gente quando vamos falar de quadrinhos independentes. Scoria Comics com muita tosqueira e vômito, às vezes. Então, galerinha, começando com o Tropical Samurai. Tropical Samurai. Tropical Samurai. É, vocês vão ver que é um quadrinho pequenininho, porque eu estou falando de quadrinhos independentes. Quadrinhos independentes sempre é bom, sempre é bacana. E quando que é da Scoria Comics, é tosqueira. É bacana, é diferente... Então, começando com o Tropical Samurai, que é um pato samurai. Que está num bar, bebendo, e daí começa a porradaria. Então, aqui, uma pequena amostra da arte, deste jovem chamado Lobo Ramirez, que é um cara muito radical, que desenha muito loucamente, como vocês podem ver. Então, eu recomendo pra vocês... Eu não vou falar um pouco da história disso aqui, enfim, ele está no bar, bebendo, e daí está na porrada com a galera. Diversão, garantida, pra você, meu caro telespector ouvinte. E agora, eu vou falar daquilo que mais me toca o coração, que é... Rogéria. Eu estou falando de um quadrinho que é escrito, que é roteirizado, na verdade, pelo meu ídolo, que é Fábio Mozini. Vocês devem ver aqui que tem o nomezinho dele. Se você não sabe quem que é Fábio Mozini, tudo bem, você deveria saber, mas vou lhe dizer quem que é. É simplesmente o cara da Laja Records, que é um dos caras que toca na banda merda, que toca no Moqueca de Rato, e também nos Pedreiro. Então, é um cara fenomenal, muito melhor do que muito carinha, que não toca em nenhuma banda. Ele toca em três bandas de punk e podreiro, adoro. todos os conjuntos musicais que ele toca, principalmente a banda merda. Então, o Rogéria, ele fala a história dessa pequena caturita, desse caralhinho belga, sei lá, o que é isso aqui, um passarinho, um passarinho muito louco. Que fuma, bebe, tose pro Flamengo, né? Não podia ser 100%, né? Enfim, que está ali... Na verdade, nós temos aqui a edição 1 e 3. A número 2 não veio. Alô, Lobo Ramírez, mandem a número 2 pra mim, porque eu que gosto de vocês. Essa edição aqui, então, é uma reedição, porque ela está esgotada, estava esgotada. Aqui, ó, relançamento. E, inclusive, tem um extra, que é o roteiro. Como o que veio o roteiro, que veio pro Ates, né? Maravilha, sensacional. A arte é muito bacana. Nossa, vocês podem ver como o desenho é rebuscado, é maravilhoso. E vale muito a pena para você, jovem bêbado, que gosta de tosqueira. E aqui é a Rogéria, número 3, que é do Marrecos Bar, onde que a Rogéria vai lá e acaba comendo de graça, sai sem pagar, e daí dá mil e uma confusões. E na edição número 1, ele vai jogar um partido de futebol e, de novo, né? Mil e uma aventuras. Enfim, Rogéria, pra mim, foi espetacular. Um grande quadrinho escrito pelo meu garoto, Fabio Luzini, e desenhado pelo Lobo Ramirez. E agora, diretamente de uma vida regada, muita droga, muita bebida e McDonald's, às 5 horas da manhã, Cristian Farias falará de esses dois quadrinhos aqui, Noia e Esgoto Carcerário, entre outros. Vai lá, Cristian Farias! Isso aí, isso aí, galera. Viemos aqui falar sobre podreiras, podreiras, podreiras boas, podreiras, enfim, de todos os gêneros, mas vamos falar, sim, de Escória Comics. Só pra avisar, o Giovanela fez a introdução do vídeo, mostrou a parte dele, a gente se dividiu pra falar de vários quadrinhos, porque eu conheci a Escória através da internet, eu fui atrás, eu adoro podreiras, vocês sabem que eu sou um fã de Garfienes, de carteirinha, cadê o Preacher? Tá aqui, tá aqui, não tá aparecendo. E por isso, eu quis ir atrás dos quadrinhos da Escória, eu acabei conversando bastante com o Lobo Ramirez, que é o cara que idealizou esse projeto, que é genial. E tem um quê, isso que é o mais legal, cara, tem um quê muito, um ideal muito, que a gente encontra, por exemplo, nos quadrinhos do Marcate, pra quem conhece, um cara já com uma mega história, né, no mercado independente, ele criou o Frause, enfim. Cara, e é basicamente escrotidão, sem muita preocupação com coisas do tipo, ah, isso vai ser proibido, isso não pode, cara, a lógica aqui não existe, basicamente é diversão, sair fora da casa e, meu, fazer tudo da forma mais transgressiva possível, por isso que o Blockbuster amou. Então vamos falar de alguns quadrinhos, eu quero dar atenção pra um deles em especial, tá, vou falar rapidamente de dois, vou falar de um especial no final do vídeo, e depois tenho um convite pra todos vocês, só pra ressaltar, esse vídeo não é jabá, é uma opinião nossa mesmo, a gente leu os quadrinhos e a gente curtiu pra caramba, e é por isso que a gente recomenda pra vocês, ok? Cara, vamos falar um pouquinho sobre Noia, tá, que é um quadrinho muito divertido, que o traço, inclusive, foge um pouco dos outros traços aí, dos quadrinhos que eu acompanhei, né, da Escória, mas é muito legal, é um traço mais moderno, mais pós-moderno, que envolve, de forma até caricata, uma história de um vigilante aí, que ele vai atrás de Punk Rockers, mas ele era um menino riquinho, metido, que encontrou um cartunista aí que mudou a vida dele, enfim. Cara, uma história muito, muito massa, muito bacana, depois vamos falar de Porta do Inferno, este quadrinho aqui, que está comigo, que tem... Olha só essa arte, sensacional, na verdade são vários artistas, ok? Por quê? Porque essa foi uma obra, foi uma obra que ela começou, e acabou não sendo finalizada, então, uma parceria aí com a Escória, e vários artistas, cada um deles foi lá e fizeram uma parte da história, e, cara, é uma compilação de desenhos foda, cada um no seu estilo, para uma história que é muito louca, dois caras que arrombam em uma casa, para dois ladrões aí, né? Dois pilantras, e acabam achando uma véia lá, acabam achando uma chave, só que essa chave, ao invés de ser uma chave de tesouro, é uma chave para o inferno, e aí, já viu, Escória Comics mais inferno, é putaria, é cocô, é sangue, é podridão, é intestino, é tudo, tudo de mais lindo, tudo que a gente ama, tudo que a gente geralmente bota para fora, quando toma um vinho a mais. Bom, depois, depois desse, eu quero falar de um que está com o meu amigo Giovanella, não está comigo, eu me prestei a ele, quero de volta, inclusive, senão eu vou te matar, que vocês vão ver aí, no Inset é o esgoto carcerário, é inacreditável, cara, que quadrinho foda para um caralho, é o seguinte, basicamente é a história de um vaso, obviamente, pelo nome, já sabe que se passa numa prisão, mas ele é um vaso, todo mundo caga, vomita, faz tudo nesse vaso, só que o vaso, o sonho dele, ele menos fala que ele é um vaso de fome, floro, não um vaso de cocô, mas o sonho dele, enfim, sair daquele mundo, e deixar de ser esse antro de fezes, e de urina, e volta, e tudo que é mais coisas, que carcerários costumam fazer, inclusive seme, obviamente, cara, é do caralho, no final tem plot twist, que é incrível, é muito foda, eu adorei, adorei, adorei muito, dei risada, e quase gorfei, ou seja, foi uma noite, muito bacana pra mim, então galera, acessem lá, o site da Escória, tá, tá tendo também, pré-venda, do deplorável, caso, do Dr. Milton, eu estou, agora, vendo aqui mesmo, e tem venda do Alpinista, também, quadrinho novo, Lobo, manda pra nós aí, que eu quero ler isso aí, viu, pô, vamos fazer vídeo disso, que deve ser do caralho também, e caras, apoia lá, eles tem projetos também, no Catarse, etc, se não me engano, até o próprio, deplorável, o caso do Dr. Milton, estava, ou ainda está no Catarse, tá, as informações estão aqui embaixo, na descrição, então, cara, é uma galera que faz com coração, que por mais que seja podreira, e por mais que seja, é que nem eu falei, é uma ideia, que nem a gente já via do Ota, do Marcate e tal, a galera que faz, é, quadrinho independente, no Brasil isso é muito foda, então, por isso que a gente, dedica um vídeo exclusivo, porque os caras são muito bons, e, cara, é, é podreira, e a gente ama, então, é, você que deposita sua confiança na gente, e gosta disso, por favor, não, olha, não, não passe, despercebido por isso, porque Scoria Comics, é coisa linda de se ver, e, ao mesmo tempo, é nojeira, é podreira, é vida, então tá galera, até a próxima, a próxima, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,